Toda infernidade maligna cai agora por terra, no sangue, na pele, nos ossos, cai por terra, pelo poder do nome de Jesus, tu não vai resistir agora, o poder da autoridade do nome de Jesus, cai por terra, cai por terra, pelo poder do nome de Jesus, ela vai receber a cura e ela vai testificar que o Senhor fez um milagre na vida dela, pelo poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu quero dizer, Pai querido, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus, cai por terra, enfermidade, desapareça, desaloja da vida, na selva do Senhor, pelo poder do nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu, e assim, Senhor, eu recebo a minha cura, definitivamente, amém, aplauda o nome do Senhor, pode sair, você está sentindo a dor? Eu quero o auxílio de uma irmã, vem aqui, irmã, você, a esposa do irmão Carlos, coloca o olho na mão dela, viu, irmão, por gentileza, aí você coloca a mão aqui nessa região onde ela está sentindo a dor, viu? Em nome de Jesus, viu, irmã Santa? Você pode colocar a mão aqui, em nome de Jesus, coloca a mão aqui onde ela está sentindo. A gente tem a mão para cá, Deus soberano, Deus eterno, nesse momento, Pai querido, tu és o Deus que opera, tu és o Deus que traz a bênção, tu és o Deus aquele que faz o impossível, e nesse momento, Pai querido, a tua serva está sentindo essas dores, desde já eu profetizo sobre a vida dela, ela é a tua serva, e nesse momento, Pai querido, seja repreendido essa dor, seja neutralizada essa dor, a tua serva já está como um posto em cima, É no nome de Jesus agora, é no nome de Jesus agora, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, o Senhor mandou te dizer nesse momento, eu estou desfazendo um laço contra a tua vida, eu estou quebrando um laço contra a tua vida, porque esse laço era para destruir a tua vida, mas nesse momento está sendo cancelado, está sendo repreendido, pelo poder do nome de Jesus, Vai recebendo um laço contra a tua vida, vai recebendo um toque de Deus sobre a tua vida, e tu vai testificar que Deus está operando sobre a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, porque o Senhor nesse momento está operando, está operando, está operando, está operando, está operando, cai por terra agora, cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, não resista a dor, não resista a infernidade, Pelo poder do nome de Jesus, desapareça, cai por terra, cai por terra, coloca as tuas mãos santas agora, Senhor, e Deus faz todo o mal agora, 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 pelo poder do nome de Jesus, receba a tua cura, o toque de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor, Dá um abraço menor, no nome de Jesus, aleluia, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora está sentindo? Sim, sim, na fronte do braço, coloca aqui, irmã santa, aqui, os braços dela, no pescoço, vai colocar, isso, coloca aí, aqui, passa a mão aqui, aqui no pescoço dela, por gentileza, em nome de Jesus, Aleluia, é benção, é benção, é benção, coloca assim, ó, nas mãos dela, e no pescoço, isso, no pescoço dela, estaremos pra cá, Deus eterno, Deus santo, Deus querido, Deus eterno, assim que ela entrou aqui, Pai querido, o Senhor pôde, me mostrar, ó Deus querido, uma opressão, bolibicando a lamastébia da casa, que estava rodindo a sua casa, Deus querido, nesse momento, eu te peço, que o Senhor possa tocar sobre a vida dela, porque o inimigo queria lançar ela na sepultura, Deus querido, o inimigo queria, Pai querido, que ela descesse a sepultura, Deus querido, foi feito algo, tremendo contra a vida dela, foi feito algo, Deus querido, contra a vida dela, é por isso que ela está sentindo essas dores, dores nas mãos, dores no pescoço, é por isso, Deus querido, que ela está sentindo esses sintomas, mas nesse momento, Deus querido, o Senhor já está desfazendo, o Senhor já está quebrando, quebra agora, pelo poder do nome de Jesus, quebra agora, pelo poder do nome de Jesus, e que ela possa, Deus querido, sentir a tua cura, sentir o teu toque, sentir o teu milagre, acontecer na vida dela, no poder do nome de Jesus, nós ordenamos, pelo poder do nome de Jesus, que esse milagre, venha acontecer, na vida dela, para que o teu nome, seja glorificado, seja exaltado, ó Santo de Israel, no poder do nome de Jesus, recebe a tua cura, em nome de Jesus, apalou o Senhor, Glória a Deus, eu quero orar pela irmã, vem aqui a minha santa, a irmã, isso, como é o nome dela? Gentileza, estenda a mão para cá, levanta as suas mãos para o céu, irmão gentileza, estenda a mão para cá, Deus soberano, Deus eterno, a tua serva está aqui nesta noite, porque ela está querendo uma resposta, ela está querendo algo da tua parte, ela já tem orado ao Senhor, no oculto, no escondido, aonde muitas pessoas não ouvem ela, mas o Senhor é o Deus que ouve, e nesta noite o Senhor manda eu te dizer, eu estou entrando com providência, por isso minha filha, não se preocupa, porque eu sou o Deus que quebra o arco, corta o lança, queima os carros no fogo, e aquietares, sabeis que eu sou Deus, eu vi o teu gemido, quando você estava, leva na gaçura e antecanta, no teu quarto, derramando a tua lágrima, e o Senhor manda eu te dizer, não se preocupa, quantos dias, quantas horas, foi que a tua oração foi ouvida, e eu vou entrar com providência, no meio dos teus, eu vou entrar com providência, com salvação, com milagre, nesse momento eu estou abatendo, a força do valente, contra a tua família, nesse momento está sendo abatida, a força do valente, contra a tua família, porque o Senhor diz assim, essa semente tua, pertence a mim, alabaxai, cantalabacaia, alabaxuia, tecantalabacaia, é no nome de Jesus, é semei, é no nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, recebe o toque de Deus, para que Deus possa multiplicar, cada vez mais a tua saúde, o teu zanmo de vida, e o Senhor vai te sustentar na terra, porque Ele é Deus, sobre a tua casa, e o Senhor diz assim, minha filha, aquele gemido, aquilo que tu estava, é balagassuia, decantalaya, mesmo sem entender, nas tuas lágrimas, quando tu chorava, ali no teu quarto, o Senhor diz assim, ei, eu estou ouvindo, eu estou entendendo, e eu estou entrando com providência, porque eu sou um Deus todo poderoso, e trabalho por aqueles que nele esperam, e nesse momento, o Senhor está dizendo, eu estou chegando com providência, aí ó, recebe, pelo poder do nome de Jesus, cadê a irmã? Vem cá minha irmã, em nome de Jesus, dá um abraço nela aqui, aleluia, dá um abraço nela, abraço nela, em nome de Jesus, aleluia, eu quero orar para essa criança, bem?